Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa do Páginas Soltas. E, bom, a gente vai conversar sobre o A Família, da escritora espanhola Sara Mesa, publicado recentemente aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea, com tradução da maravilhosa Silvia Massimini Félix. E eu sei que já é um clichê, mas eu leio muita coisa que a Silvia traduz, e tudo que ela traduz é muito bom, então eu sempre indico. Se vocês verem o nome da Silvia na tradução, podem pegar sem medo, porque, com certeza, é um bom livro. E uma outra coisa também que eu venho comentando é de que a Autêntica Contemporânea está com um dos melhores catálogos, se não o melhor catálogo de, enfim, literatura contemporânea. Eles estão publicando muita coisa boa, então estou confiando em todo o lançamento deles que saem. Eu quero ler e eu acho isso um bom sinal, tá, gente? Porque eu tenho achado os lançamentos meio fracos, assim. Nada tem me apetecido muito. E, bom, vamos conversar aqui sobre o A Família. Primeiro de tudo, eu quero falar que a Sara Mesa já tem um outro livro publicado pela Autêntica Contemporânea, que se chama Um Amor. Esse livro fez um sucesso relativo, é que as pessoas gostaram bastante. Eu tenho ele aqui em casa, mas, por algum motivo, toda vez que eu pegava esse livro, eu nunca conseguia dar continuidade a ele, não sei porquê. Até porque eu gostei bastante da escrita da Sara Mesa. Eu acho que vai ser um livro que eu vou pegar em breve pra, enfim, dar uma outra chance. Eu dei, eu acho, umas quatro chances. E, por algum motivo, eu não sei, não estava indo. E é um livro curtinho, que nem o A Família. O Família tem 200 páginas, o Um Amor deve ter, o quê? 150 páginas. E as pessoas falam tão bem, falam que, inclusive, é bem melhor do que esse. E eu vou dar uma chance, né? Vou tentar mais uma vez. E, bom, sobre o que vai se tratar o A Família? Aqui no A Família, a gente vai ter, então, uma história sobre uma família que é uma família, assim, meio fora do convencional e também meio convencional dentro da literatura. E quando eu falo meio convencional dentro da literatura, é porque quando os autores vão contar histórias complicadas de famílias, sempre tem alguns pontos de convergência dessas histórias. Enfim, essa família aqui, ela me lembrou um pouco, claro que de uma maneira bem mais amena, A Família do Cachado de Vidro, que é um livro da Janette Walls. Foi um livro que fez sucesso ali nos anos 2000. O pessoal gostava bastante desse livro. É um livro que teve um filme com a Bray Larson. Enfim, eu vi, gostei ali o livro, também gostei. Que é uma coisa dessas famílias meio nada convencionais que, no final das contas, dentro da literatura, elas acabam tendo esses pontinhos. Que é aquela família que é uma família que não tem televisão, que tem umas regras meio estranhas, comparação com outras famílias, etc e tal. Só que eu acho que o grande pulo desse livro aqui, da Sarah Mesa, é a forma como a história dessa família é contada. Porque aqui a gente vai ter um romance que pode ser lido como livro de contos, porque cada capítulo é sobre um personagem dessa família e em momentos bem diferentes. A gente começa com os personagens dessa família, o Grosso, sendo crianças. Então a gente vai ter ali quatro filhos, dois meninos e duas meninas e os pais. Uma dessas garotas meio que acabou sendo adotada, porque os pais dela morreram e eles faziam parte dessa família e meio que esses tios pegaram pra cuidar dela e transformaram ela numa filha. E, bom, essa família, como eu falei pra vocês, não é uma família nada convencional, uma família que não tem televisão, que eles têm outros tipos de estímulos, as ideologias do pai dessa família, ideologias que eu não diria que são fora do comum, mas elas são colocadas ao extremo, dentro do convívio ali daquela casa. E o grande barato desse livro é de que o foco, apesar de essa criação ter influenciado ali todo mundo que estava envolvido nela, de pai até o filho mais novo, por exemplo, é de que a gente vai, como eu falei pra vocês, acompanhar cada membro dessa família em momentos diferentes da vida. Inclusive, a gente vai ter aqui também narração de vizinhos sobre a relação deles com essas pessoas que faziam parte dessa família. E, assim, gente, eu achei bem interessante porque, apesar de, claro, ter o fato dessa família ter essas regras, essas condições estranhas ali que vão perseguir os personagens ao longo da vida deles, a Sarah Mesa consegue incorporar e não deixar que a vida desses personagens seja resumida a isso, a essa criação meio estranha. Então, a gente vai ter ali desde essas pessoas lidando com problemas familiares, né, na vida, esses filhos lidando com problemas adultos, de casamento, etc. Até questões mesmo envolvendo ali a forma como as outras pessoas viam essa família que eu acho muito, 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 muito interessante. Eu acho que a Sarah Mesa tem um traquejo de contar histórias difíceis de uma maneira fluida, né, isso não quer dizer que o livro não seja denso, tá, mas é uma leitura que vai muito bem, que corre muito bem, e os personagens são muito bem construídos. A questão da criação deles importa, mas não é só isso, sabe, enfim, Enfim, eu acho que a forma como a gente vai acompanhando ali todo o desenrolar dessa história familiar é muito bacana, porque tem muitas nuances, e essas nuances, elas são muito sutis. Então, você tem que ficar atento ali pra uma coisa que é falada num capítulo, tal, que no outro capítulo ela vai ter uma importância, mas uma importância sutil não, que vai ser, assim, um grande plot twist, que você vai falar assim, pá, meu Deus, agora tudo faz sentido, mas de que as coisas vão se conectando, e eu acho que essa forma, né, de como essa história é contada, calhou muito bem ao invés de ser uma coisa linear, porque, na minha opinião, é dentro desses espaços vazios, que caso tivesse sido contada dessa maneira retinha, linear, né, da infância até a vida adulta, ficaria muito claro demais, e eu acho que isso é muito interessante, né, algumas coisas, sentimentos, sensações, e, enfim, eu gostei bastante, é um livro que eu recomendo bem, foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura muito interessante, adorei conhecer o trabalho da Sara Mesa, e, assim, não é aquele livro que você fala, ó, meu Deus, que coisa incrível, imperdível, não sei o que lá, mas é uma boa leitura, é aquele tipo de livro pra você carregar na bolsa, pra você ler dentro do ônibus, que os capítulos são curtos, e, ao mesmo tempo que tem essa densidade, eles não são aquela coisa muito difícil de ler, sabe, então é aquele tipo de livro que dá pra você dar uma parada ali, voltar um tempo depois, e também, eu acho que, na minha opinião, se eu fosse, assim, falar uma recomendação, recomendação, eu escolheria esse livro aqui pra aquele final de semana, que você vai estar de bobeira, à toa, pra você pegar pra ler, você vai matar numa tarde, sério, é uma leitura muito delicinha, é um livro pra quem gosta de histórias de família, eu particularmente amo, amo, amo histórias também que acompanham os personagens ao longo de muito tempo, porque, de uma certa maneira, você acaba se apegando a eles, porque você vai vendo várias facetas dele, porque, geralmente, nos livros, a gente ou vai ter essa coisa muito rápida da linearidade, ou a gente vai ter um momento específico, a gente acompanha diversas linhas do tempo, e, enfim, eu gostei bastante, a gente me lembrou um pouco, claro, que é uma comparação até quase esdrúxula, porque não tem muita coisa a ver, mas tem a ver também o Visita Cruel do Tempo, né, que a gente tem personagens diferentes a cada capítulo, mas esses personagens vão se encontrando, claro que o Elo que unha aqui, esse livro, é essa família, enfim, achei uma leitura, assim, bem, bem, bem legal mesmo, acho que é um tipo de livro que tem um apelo aí pra todo mundo, é aquele tipo de livro que você pode dar pra qualquer pessoa, assim, a pessoa vai gostar, sabe, até desde a pessoa mais chata de literatura, até a pessoa que não tem tanto costume de ler, enfim, e dá mais variedade, vai curtir isso daqui, e eu gostei bastante, eu adorei os personagens, achei todos eles muito bem construídos, bem desenvolvidos, talvez algumas pessoas fiquem pensando assim, ah, mas tem alguns buracos ali nessa história, esses buracos são propositais, gente, dá pra perceber que eles são propositais justamente por conta disso, de deixar esses espaços vazios, pra gente também, a gente não precisa ter tudo na mão, né, vocês concordam comigo? Eu, como leitor, acho que não preciso ter tudo entregue ali, e eu gosto muito disso, eu gosto de autores que conseguem trabalhar questões muito complexas dentro de vácuos, e a Sara Meza faz isso muito bem aqui nesse livro, e é isso, gente, fica aqui a dica do A Família, foi um livro que eu gostei bem dele, e só lembrando que caso vocês já tenham lido o Amor, deixa aqui nos comentários se vale realmente a pena continuar a insistir, etc, se vocês já leram A Família, também comentem aqui embaixo, só lembrando também que caso vocês tenham gostado dessa nossa conversa, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com pessoas que vocês achem que vão gostar, e mais um lembretezinho, prometo que esse vai ser o último, o canal tem uma sub-tech que tem uma versão paga e uma versão gratuita, a versão paga custa R$15, e no qual você tem acesso aos vídeos, essas conversas antes de todo mundo, tem sorteio, tem conversa, tem um bate-papo que a gente faz todo mês sobre algum livro, e aí acaba sendo a gente conversando sobre muitos outros livros também, dentro dessa sub-tech tem uma versão gratuita, que de 15 em 15 dias eu vou dando updates da minha leitura, então se você assina ela, você já vai estar sabendo de que eu li esse livro, claro que lá é um textinho mais curto, aqui no vídeo a gente tem essa conversa mais, digamos assim, longa, né, por mim poderia ser muito mais, mas é porque também eu acabo me enrolando, porque também sou uma pessoa que preciso muito que o outro fale, para eu poder continuar o assunto, como diria o Cortázar, como sempre na vida, esqueço de falar quase tudo, meu caso, E é isso gente, eu vou ficando por aqui, sempre bom estar conversando com vocês, um beijo, e até a próxima conversa.